Aí é osso, mano. Pronto. Acabou o campeonato. Ganhei 50 reais ezão, rapaziada. Assim que é bom, hein? Caralho, mano. Olha lá, ó. O mid não vai aparecer. Vai ter que ser WO, hein? Meu Deus, mano. Pô, véi. Cês teve... Cês teve dias pra organizar isso aí, mano? Caralho, mano. Os cara... Mano, os cara tem uns 3 dias pra organizar isso aqui. Aí, na hora que vamos assistir o bagulho, mano. WO... Meu Deus, mano. Campada de lixo, velho. É, ganhei 50 reais sem fazer nada, rapaziada. Caralho, moleque. Mano, bom demais, rapaziada. Ganhei 50 reais, mano, pra transmitir esse jogo emocionante pra vocês de Mobile Legends, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, beleza. Fé. Funkeiro de merda essa bosta, certeza. Isso aí, seu funkeiro de bosta. Vai, escolhe essa porra logo. Filho da porra. Se fudendo, vai tomar no c... Esse negócio até hoje tem que ficar aí brigando pra ir na porra da lane que cê quer, mano. É a minha vez de escolher a porra do boneco que eu quero, mano. É a minha vez de selecionar a porceta do boneco que eu quero, mano. Aí, mano, esse funkeiro de bosta, sei lá que porra, esse nóia do caralho, esse fumador de crack do c... Fica... Fica aquele nervosinho, porque na cabeça dele ele é o sol, mano. Fica... Fica... Fica...